Música Fala galera, tudo bem? Grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal Dia muito movimentado, estreia aqui na Rádio Bandeirantes Estarei aqui, né, cobrindo o dia do Grêmio nos próximos dias E você vem com a gente aí pra saber mais detalhes todos os dias Bom, vamos falar sobre a informação da tarde, Pedro Rocha e a disputa Grenal É isso mesmo, o atacante, campeão da Copa do Brasil pelo Grêmio, autor de dois gols na final Está na mira tricolor E o Grêmio fez uma proposta oficial pelo jogador Mais de 500 mil reais mensais a proposta tricolor Falo isso porque o Inter também teve o jogador oferecido e fez uma proposta nesta casa De 500 mil reais mensais A direção colorada nega que tenha feito esta procura pelo jogador Conversei com algumas pessoas do Grêmio que não descartaram o nome Disseram apenas que seguem procurando opções no mercado de transferências Então, o Grêmio segue na busca por reforços Três serão os reforços que o Grêmio deve contratar Um centroavante ou um atacante, pra melhor exemplificar para o torcedor Um meia, né, um meia de criação E também um volante Esta é a busca que o Grêmio faz no mercado de transferências Tentou o Hernani, como disse no outro vídeo E ele optou em ficar na equipe do Genoa Saindo do Parma e permanecendo na Itália Esta é a tendência, ele vai ser emprestado pro Genoa E depois o Genoa paga 5,5 milhões de euros para o Parma pelo jogador Na Itália, a dificuldade para trazer o reforço que Carlos Amodeu foi buscar Mas como ele não foi para a Itália apenas para buscar reforços Ele também vai voltar, mas com dinheiro no bolso, ao que tudo indica Matheus Henrique está muito perto de ser anunciado pelo clube italiano Pelo Sassuolo A tendência é até que isto aconteça assim que o Locatelli Jogador que ele vai substituir, seja anunciado oficialmente pela equipe da Juventus Que é para onde ele está indo Neste combo de negócio, valor aproximado de 10 milhões de euros na negociação 90% do Grêmio, 10% do São Caetano Juan também deve deixar o Grêmio Além do Sassuolo, que é o destino possível O Torino também fez uma consulta, mas não avançou São quatro clubes que já tentaram levar o Juan do Grêmio Ele tem contrato até o final de 2022 E eu falei isso aí na Band hoje e vou falar para vocês aqui também no canal O Grêmio tentou renovar o contrato do Juan recentemente E não conseguiu Por isso, o Grêmio também vê com bons olhos Que se houver uma possibilidade de vender ele agora Que o faça, para depois não acumular tudo ao mesmo tempo Várias propostas, tentativas de renovação, dificuldade e tudo mais Então, o Grêmio vê com bons olhos esta venda Tá bem? Grande abraço, deixa o like E não se esqueça, ative as notificações Se inscreva no canal Fui! E não se esqueça, ative as notificações E não se esqueça, ative as notificações